Quando você tá vendo na fazenda, você vai ver porque ela mostra. Ela nunca consegue fazer um negócio sozinha, só ela. Ela tem que ir fazendo e ela tem que ir falando o que ela tá fazendo. Ela tem que ir varrendo. Pode pegar essa cadeira, não sei o que, sabe? Fica narrando. Ela fica. Tipo, a gente tava deitado, tava eu, você tava no sofá e o Zé, ó. Eu tava no chão. Ela não vai com a vassoura lá perto de mim. Tá ligado? E aí eu falei pra ela, quer que eu saia? Ela, não, não precisa, não. E, pô, sabe, assim, querendo, fazendo devagar, mas dando pra ouvir, sabe? E aí, quando faz, ela quer mostrar. Quer mostrar. Então você sabe quando ela fez, é quando ela fala. Você nunca pega sozinha e fazia. Pode ver. Sozinha, meu? Não, nunca pega. Cozinha uma vez e olha lá. Não, não pega. Não, e cozinha uma vez, cozinha, sei lá o quê. Ela, ela, ela cozinha. É. Eu vi ela fazendo poucas vezes. E tudo é no tempo dela. Ela chega, ela quer comer, ela treina, ela quer comer, ela faz o desfile dela. Meu, ela é VTzeira Master Plus. Tudo bem, tá no direito dela, tá tudo certo, mas de jogo, cara. E falsa. Mega falsa. Mega falsa. Mega falsa. Ela, ela já falou qual foi o propósito dela aqui. Se eu vender biquíni, já vendeu... Mas é, meu, pode estar o tempo que for. O pavão tá bem avariado, hein? Tá com, acho que, 4p na quebrada. Pô. O senhor dele se enfiou. A hora que ele abre assim, já tá tudo zoado. Eu não sei como é que funciona, não sei se pode arrancar. Não, acho que ele nem deixa. Ele deve trocar, né, em algum momento da vida. Sai a pena, né? Deve trocar, ó. Porque é a defesa dele, né? Quando ele abre todo. Você acha que ele vai ver? Obrigado. Minha super poderosa. Minha garota. Minha garotíssima, poderosa, poderíssima. E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no link podcast, seguir em todas as redes sociais e ativar o seu sininho pra ficar por dentro das melhores fofocas e tudo do mundo dos famosos. Antes. ...